Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero estar explicando aí como fazer para excluir uma chave Pix do Mercado Pago. É muito simples, muito fácil. Vou abrir aqui o aplicativo do Mercado Pago. Vou acessar a minha conta do Mercado Pago aí. É só você seguir o passo a passo. Abre aí o app do Mercado Pago no celular. Ok, tá aqui a página inicial do Mercado Pago. Aí você vai procurar aqui em cima, tem a opção Pix. Você clica aqui sobre Pix. Aí vai abrir aqui essa página aqui sobre Pix, né? Para fazer as transações de Pix. Aí em cima aqui, ó, tem essa rodinha dentada, essa engrenagem. Tu clica aqui e aí vai aparecer aqui, ó, a opção Gerenciar Minhas Chaves. Tu clica em Gerenciar Minhas Chaves e vai aparecer as chaves Pix cadastradas no Mercado Pago. Aí, para você excluir uma chave específica, você seleciona a chave, clica sobre ela. Aí vai abrir aqui a opção de excluir chave aqui embaixo. Ó, tu clica em Excluir Chave. E aí, excluir a chave? Sim, excluir. Aí, aguarda aí. Chave Pix excluída com sucesso. Então é só você fazer isso que você exclui uma chave Pix cadastrada no Mercado Pago. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, eu deixo um gostei. Isso é muito importante. E ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Fui.